A Polícia Civil nas ruas, os homens da Delegacia de Investigações Gerais neste momento fechando um outro desmanche, desta vez de motocicleta, aqui no bairro Teixeira Marques. Conversar com o investigador aqui, o Ricardo Alarcon. Ricardo, já o terceiro desmanche, só que desta vez só de motocicleta. Exatamente, nosso intuito aí é abaixar o furto de roubo e furto e roubo de veículos geral, não só de automóveis como também de motocicletas. E desta vez localizamos aqui um desmanche, a oficina e a venda de peças. Então, na verdade, nós lacramos ele por quê? Porque ele não tem autorização legal para revender as peças que são tiradas de leilão, compradas de leilão e tiradas das motos, entendeu? Então, isso daí, existe uma recomendação especial hoje do Detran, que prevê uma vara especial. Como ele não tem sendo lacrado, você pode ver que tem inúmeras motos lá dentro. Como não tem como a gente provar que é lícito, ele que vai provar que é lícito para nós, a gente também não tem como provar que é lícito para ele, mesmo assim, hoje se prevê a lacração do imóvel. Agora, ele poderia trabalhar aqui normalmente como uma oficina. O problema é que ele tem muitas peças aqui, como todos os outros não sabem a origem, de onde essa peça foi retirada. Na verdade, é isso mesmo. Sempre peças que não são identificáveis, não conseguem chegar à conclusão se é boa ou se é ruim, como eu falei. Então, na verdade, é tudo isso aí que hoje onera aí a nossa estatística de furto e roubo de veículo, que pode ter inúmeras motos aqui dentro e não se pode identificar. O pessoal da Polícia Civil e da DIG fica aí o alerta, de repente, para o pessoal conhece alguém ou quem trabalha com isso. Se não tiver tudo regulamentado, vai ter o local fechado, vai ter o local lacrado. Então, é importante o pessoal que trabalha com isso aí tentar uma regularização para que depois não se torne ainda pior, né, Ricardo? Com certeza. Se está trabalhando, mas também estamos trabalhando visando a alucidação de crimes aí, coibindo crimes também patrimoniais. Então, o nosso trabalho agora é fazer a fiscalização e a lacração, como pessoas da tributária também, que estão aparecendo na prefeitura, vendo, troferindo os alvarás devidos, né, verificando o que tem e o que não tem de alvará para a gente fazer a parte administrativa também. Aqui não foi encontrado nenhuma peça de um veículo furtado ou roubado, porém, é difícil, de uma motocicleta, melhor dizendo, furtada ou roubada. Porém, as peças que estão aqui não são peças marcadas com chassi, né? A gente está totalmente fora a alunodação hoje, para ver que está todo momento, chassi não tem nada marcado, não tem origem. Então, a gente não consegue comprovar, como volto a falar, se é realmente as peças são legais. Mas, mesmo também, sabemos que são ilegais. Então, a gente fica nesse meio tempo aí, a gente tem que prever o quê? Fazer a alvaração para se coibir e, de certa forma, circularizar, entendeu? Não tem outra forma. E nós estamos fazendo um trabalho nos aceptadores aí, se possíveis. Então, são essas duas funções que vão ser quebradas na cidade. E esse trabalho da Polícia Civil continua, uma vez que a própria Polícia Civil tem um setor específico aí para trabalhar essa questão do furto e do roubo. Isso, dentro dos setores da nossa delegacia, só o setor de veículos e furtos e roubo de veículos e motocicletas também. Então, vamos proibir, até na região também vamos tentar fazer isso, porque sabemos que aqui na Nimeira, fechando o cerco, outras cidades vão ser aceptadores do negócio. Então, também vamos tentar fazer outras cidades, como Araras, Conchal, Lemp, Sununga. Onde tiver denúncia, nós vamos fazer. Onde tiver denúncia, nós vamos fazer. Onde tiver denúncia, nós vamos fazer.